E a gente começa assim ó, falando dos moradores lá do Cinturão Verde, aqui de Três Lagoas, área localizada ali no Jupiá, já na divisa com o estado de São Paulo. O pessoal por lá tá cobrando da prefeitura a renovação do contrato para uso dos lotes. Vamos ver. Segundo os pequenos produtores do Cinturão Verde, o contrato de alguns lotes já venceu e a prefeitura ainda não renovou. Esse foi um dos motivos deles terem colocado faixas margens da BR-262 para chamar a atenção das autoridades. A manifestação pacífica que a associação está promovendo, os moradores estão cobrando, reivindicando, é em relação ao contrato de concessão e uso da terra. Nós o ganhamos em um acordo judicial há três anos atrás, em 2019 teve o acordo judicial, em 2020 se tornou a lei na Câmara para que sejam executados esses contratos. E a gente está cobrando isso da prefeitura, do prefeito, que ele libere para a gente poder produzir, para a gente poder ter acesso à linha de financiamento, para a gente poder fazer inscrição rural, fazer o DAP, o que a gente precisa para produzir, para trazer a alimentação para dentro de casa. Na manhã desta segunda-feira, o trecho da rodovia nas imediações da ponte sobre o Rio Paraná foi interditado e o trânsito interrompido na divisa de Três Lagoas e Castilho. O presidente da associação, Leandro Borghetti, disse que a interdição da pista não foi um ato dos moradores do Cinturão Verde. A queima dos pneus, a associação não compactua com isso, a associação não tem esse interesse, a nossa manifestação é pacífica, lógico que tem alguns descontentes, algum descontentamento nas famílias, nas pessoas e eles acabaram aproveitando as faixas que a associação colocou no local e incendiaram os pneus no momento oportuno. Atualmente, cerca de 250 famílias moram em lotes aqui no Cinturão Verde. Existem 190 lotes, mas alguns lotes foram subdivididos e por isso, desse número de 250 famílias que residem no local. Outra situação que os moradores do Cinturão Verde cobram também é um posicionamento da Administração Municipal e do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, sobre a desapropriação de lotes por onde vai passar o contorno rodoviário. O problema das famílias, da indenização das famílias também é, ele também existe, né? Só que ele é um problema mais novo e o protesto é focado em cima desses contratos porque ele é um problema mais antigo e o que mais a gente foca hoje são os contratos. O presidente da associação ressalta que a desapropriação de lotes no Cinturão Verde não impede a Prefeitura de regularizar a situação das famílias e renovar os contratos. Eu acredito que não impede de executar os contratos. É um caso separado, é paralelo, né? Não tem ligação. Então, eu acredito que dava para fazer, sim, o contrato sem iniciar a obra, né? Em nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio informa que a Comissão Multidisciplinar de Regularização do Cinturão Verde, formada em 2021 para tratar sobre as questões da área, decidiu que os trabalhos de regularização serão iniciados primeiramente por aqueles produtores que estão regulares, ou seja, que possuem contrato firmado e vigente com a municipalidade, haja vista o interesse do município em incentivar os produtores da localidade. Dessa forma, segundo a Prefeitura, já foram identificados os seccionários que possuem contratos vigentes e permanecem no local e os lotes com contrato, porém, ocupados por outras pessoas.